Tá aqui mais uma boa opção pra você comprar o seu seminovo, Velcar Multimarcas, uma revenda associada à Sovepar. E aqui tem preço, taxa, condição, tudo fácil pro cliente, certo? Tudo. Temos muita qualidade. No atendimento também. Isso mesmo. E vamos começar com esse Logan? Vamos, então vem pra cá, vamos lá. É um Logan 2010 completo, impecável, de único dono. E olha só o preço que era, R$ 26.900, hoje você compra por R$ 24.900. R$ 2.000 de bônus, claro que dá pra financiar, quer uma taxinha baixa, venha negociar com eles aqui. E do lado tem um Polo. Isso, um Polo 1.6 2004, completíssimo, muito bonito, com rodas de liga. Também tem promoção. Vamos lá. De R$ 23.900 por R$ 21.900. Muito legal. E esse Polo é tão legal com esse farol redondinho na frente, mas tem outras opções aqui no pátio. Venha conhecer. Tem um site também, Edson? Temos sim. VelcarMultimarcas.com.br. E o endereço certinho é Marechal Floriano Peixoto? 3158. Bem pertinho do Carrefour aqui. E o telefone? 3334-4737. Velcar, venha conhecer.